Tá batendo direto E ali é a parte mais grande Mas na força, na força não soa A merda é lá na puta, né, ô Marcelo? Ali, aquele que é a merda, ó, levanta e baixa, ó Chega ali o barco dispara, né, Marcelo? Ali é pegar vazante, né? Pega o vazante, né? Pega o despedir com coisa O povo pegou ele num alizinho, um caixotezinho menorzinho, né? Perigo é lá agora Sai no pau Já nem alivia Isso, não alivia, dá-lhe pau, dá-lhe pau Porque daí ele não fica mascando, entendeu? É Erguendo, descendo, viu? Pegou uma lisa bem boa, graças a Deus É verdade, saiu certinho Pegar o marzinho lá fora, mas não tem perigo Lá fora, tá em casa Não, não esbarou Não, não esbarou, parece que não É muito nojento Acho que bateu, ô Marcelo, agora Póraza, né?